A caminhada é singela, os bico tão se inspirando Gravado na CBB, a tretina fica esplanando Hoje tá do nosso nome, cai na boca de um fulano Mete ao clê esmeralde, faz cara de quenta, pouco se lixando A previsão deu som legal, no litoral nós e fama Para as noites de adultério, com as damas é o que nós damos O edita do cordão é o que ilude o personagem Falo em cima de um bicho, é o que impõe mais engrenagem Vem cá quando a minha fiel descolou os perdidos O sedutor atraente, o sedutor atraído O bote é o adidas, o por nós imbica desse jeito E na mesa do fio, fico é red, buco é de levo, sem feio A gente tem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta culpa elas me chamam de surpista O nosso estilo já virou epidemia Quem não quer agir sem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta culpa elas me chamam de surpista O nosso estilo já virou epidemia A caminhada é singela e os bicos tão se inspirando Gravado na ZBM, a gretina fica espanando O cotidado nosso nome cai na boca de um fulano Mete ao que esmero, faz cara de quem tá pouco se lixando A previsão deu tão legal no litoral nós e vamos Agora a noite já do fério com as damas é o que nós damos O edita do cordão é o que ilude o personagem Falo em cima de um bicho, é o que impõe mais engrenagem Vou entre em casa quando a minha fiel descolou os perdidos Sedutor atraente, sedutor atraído O boot é o adida turbo, nós limita desse jeito E na mesa do fulco é red, buco é dinheiro Sem freio A gente tem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta culpa elas me chamam de surpista O nosso estilo já virou epidemia Quem não quer agir sem culpa de viver intensamente O financeiro é o que te deixa seduzente De tanta culpa elas me chamam de surpista O nosso estilo já virou epidemia O que tanta culpa elas me chamam de surpista Tchau, tchau.